Na valente terra nordestina Casa de Dona Vitalina, sua mãe, e tinha certa convivência com indígenas até o dia em que Corisco resolveu fazer uma visita. Gigantesco perto da menina indefesa, o cangaceiro Cristino Gomes da Silva Cleto a violentou, tirando sua virgindade da pior forma. Ela sangrou por dias e foi raptada pelo homem, obrigada a viver a vida do cangaço. Como se não bastasse, pouco tempo depois, uma novata entrou no bando de cabeça em pé, cheia de si e o pior, por vontade própria. Maria de Déia veio ao lado de Lampião, rei do cangaço, quando ainda tinha 15 anos e chocalhou a história. Tornou-se a primeira mulher cangaceira do Brasil. Com a chegada da forasteira, outras mulheres começaram a fazer parte do grupo, mas nunca porque queriam, como era o caso de Dadá. O fato de ter sido obrigada a ter relação com Corisco, no entanto, não influenciou seus sentimentos por ele. Em pouco tempo, Dadá se apaixonou por seu agressor, disse que o amava e casou-se com ele. Dessa relação nasceu Josafá, loiro como pai, primeiro filho da jovem. Como a tradição do cangaço mandava, todavia, o bebê foi arrancado dos braços da mãe ainda pequeno. Como diria anos depois, a cangaceira sentiu a maior dor do mundo e meses mais tarde descobriu que Josafá não sobrevivera à vida no sertão. Dadá perdeu seu filho para o fazendeiro, assim como Maria de Déia. Todos os infortúnios aumentaram seu desgosto por Maria Bonita, uma mulher expansiva, de risada alta. Para Dadá, a esposa do rei do cangaço, sua eterna rival, não passava de abusada, ranzinza, orgulhosa, metida à besta, barulhenta e arrumadinha, feita uma boneca, como ela mesmo veio a descrever. A verdade era que Dadá detestava Maria Bonita desde o primeiro dia em que botou os olhos nela. Muito menos gostava do fato de que ela mandava e desmandava no cangaço. Por mais que fosse a rainha do subgrupo de cangaceiros de seu marido, Corisco, Dadá não tinha a mesma autoridade que Maria e, por vezes, era desrespeitada pelos cangaceiros. Certa vez, a cangaceira referiu-se ao comportamento de Maria de Déia como bacana que só ela, só quer ser mais. Era fato. Ela não ia com a cara de Maria Bonita, sempre munida com as melhores joias e os melhores perfumes. O sentimento, pelo menos, era recíproco. O desgosto entre as mulheres só fez piorar quando, em determinado momento, Dadá caiu nas graças de Lampião. Ela sabia bordar muito bem e era uma das melhores cangaceiras do bando. Sabendo disso, o capitão pediu que ela desenvolvesse a mais linda das estampas. Maria de Déia, que também sabia costurar, mas não tão bem quanto a oponente, ficou louca de ciúmes. Estava determinada ali, preto no branco, a eterna rivalidade entre as duas. Um dia, durante uma das travessias do grupo pelo sertão, Maria de Déia cavalgava sobre um burro de personalidade forte, chamado Velocípide. Ele estava tendo um dia daqueles e demonstrava certa resistência nas mãos da rainha do cangaço. Ao seu lado, com graça, vinha Dadá, com um cavalo magro, mas tranquilo. Maria não teve dúvidas. Exigiu que a rival descesse da montaria e trocasse com ela. Contrariada, Dadá obedeceu, subiu no burro, mas decidiu que iria se vingar. Determinou no mesmo segundo que selaria sua relação com Lampião. Desconfiada, Maria de Déia nunca mais viu Dadá do mesmo jeito. E a rivalidade das duas apenas aumentou cada dia mais. Tudo acabou quando Maria de Déia foi morta junto com seu marido em uma emboscada policial em 1938. Dadá e Curisco não estavam com o bando e escaparam. A mulher morreu apenas em 1994, já com 78 anos na Bahia, onde passou grande parte da vida. A mulher morreu apenas em 19.